Oh 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 oh, oh 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 Saideira galera, vamos balançar, vamos agitar Jovens, ouçam a mensagem, sintam a mensagem Levem a mensagem de tja-tja Vivemos num mundo de ilusões Vivemos num mundo de ilusões Ouça, preste atenção, abra seu coração Pois a vida é uma pensão, a vida é uma pensão E muitos podem achar que nada pode mudar O que vivem na inocência O que vivem na inocência E nunca desista da batalha Pois quanto mais árdua, mais doce é a vitória E nunca desista de seguir em frente Então busque, lute e seja consciente Yeah, yeah, calma não, calma não, calma não A vida é uma grande bênção 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 A vida traz recompensas A vida traz recompensas A vida traz recompensas Já é que nos alimenta O que vivemos num mundo de ilusões 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 Manos e minas, quero vocês pra gente Valeu, manos e minas, até a próxima Leões de Israel, agradecem Mais barulho, aê Leões de Israel, vamos pular e tirar o barato Que assim tem que ser Leões de Israel, vamos pular e tirar o barato